Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos vocês. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Rio de Deus. A cúpula, porque muitas pessoas pensam que nós estamos nos dirigindo a membros, albreiros, evangelistas, jovens, auxiliares, pastores, bispos, não. Mas sim tratamos da cúpula, a pessoa do bispo Macedo e aqueles que recebem diretamente as suas ordens, bispos. Para você que não me conhece, eu sou o bispo Alfredo Paulo e estive na instituição por mais de 30 anos. Eu quero me dirigir aos jovens. Você que é jovem e tem desejo de fazer a obra, ganhar almas, pregar o evangelho. Você pode fazer isso sem estar preso a uma instituição, escravizado por uma instituição. O jovem, quando ele chega à instituição Igreja Universal do Reino de Deus, ele chega com a intenção de ganhar almas. O bispo Macedo fez reuniões em Portugal, eu tenho os áudios, onde ele quer jovens. Jovens de 16 a 25 anos. Porque ele quer formar jovens. Na verdade, ele quer manipular você, que é jovem. Não permitindo que você estude. Não permitindo que você case com quem você quer. Não permitindo que você tenha uma profissão. Não permitindo que você estude. Para que você fique preso à instituição. Eu vou provar que nem casar com a pessoa que o jovem quer, a instituição permite. Tem que ser com quem eles querem. Ou seja, eles que arranjam os casamentos. Agora é assim. Ouça esse áudio que eu vou colocar para você. Ouça aí. Então, onde queremos, chega. Você vê, nós estivemos aqui na semana passada. Vou avisar para vocês agora, que muitos estão a saber mais comum. Não dizem assim, mas corre, né? Corre rápido. Aquele Fabiano, que estava dirigindo a igreja, seminário, garoto. Uma garota assim. Forma de expressar, porque não é garoto mais de 29 anos, não é garoto mais. Mas estava de auxiliar a igreja em uma igreja. Ele foi tirar da obra. Ele não é mais pastor da igreja universal. Do Fabiano. Qual a visão do Fabiano? Aonde que ele queria chegar? Ele gostava de uma jovem, um ano e nove meses mais que ele. Aqui, igual é aquilo. E tem uma regra na igreja universal. Que a mulher não pode ter mais idade que o homem. Se você viu, está até registrado já em... Nos papéis em igreja. A mulher não pode ter mais idade que o homem. Então, conversamos com ele. Nenhuma, nem duas, nem três, várias vezes. Conversamos com ele sobre isso. Qual a resposta dele? Se não for com ela, não será mais com ninguém. Se não for com você. Ou ela, ou se... Mas para aí. Já me vejo em 10 milhão. Ou ela, ou se... Como até ninguém. E se ela morre? Eu fico solteiro o resto da minha vida. Se ela morre, eu não caso com mais ninguém. Eu vou pregar o evangelho no altar. Vou ganhar alma para Jesus. Mas só assim. E se eu for com mais ninguém. Porque ela, o homem, o homem. Para isso, explica melhor isso. Nem eu estou entendendo. Isso eu falei para ele. Nem eu estou entendendo. Explica melhor. Não, não. A minha decisão é que ela é a mulher da minha vida. Então você vê que a pessoa, ela perde a noção de onde quer chegar. E como se a jovem fosse o Deus na vida dele. É ela, é ela, é ela. Para aí. Não é as almas não. Você não entrou para ganhar almas? Na igreja do altar sempre lutamos para que o homem tenha uma mulher ao seu lado. E a igreja diz que não é ela. Então você está dizendo que ele só é ela. Agora o que nós vamos fazer? O que eu vou fazer? O que é que a igreja vai fazer com você? Toma a direção da igreja. Você iria por melhor. Então que ele vive essa vida dele. Já que você tem a sua vida. Você quer a sua vida. Ou você está dizendo que você quer a sua vida. Você quer a sua vida. Você quer a sua vida. Então deixa eu ficar à vontade com ela. Mas não no altar. Mas. Com o pastor. Fica o público possível. Porque a sua vontade está prevalecendo. Não é a vontade do Espírito Santo. Não é a vontade da obediência. No altar você não pode entrar mais. Então você vê. Coisas. Que. Isso não entende. Então essa é a razão. Esse é o motivo. Não tem nada mais que isso. Então estou avisando que amanhã ou depois. Eu acho que há alguns comentários. Com injustiços. Com injustiços. Sempre o papo é sempre o mesmo. Com injustiços. Ela aparece em qualquer igreja por aí. É o Marro. Carlos também. Esse município. Tem Carlos. Participou das conversas várias vezes com a gente. Até com o próprio filho de jovem. Ele foi bem certo. Uma palavra. Ele estava só na conversa. Então. É o que nós estamos falando. Pessoal. Onde você quer chegar. Onde você quer chegar. É ela. É ela. Onde você quer chegar. Onde você quer chegar. Onde você quer dizer. Não. Nós não podemos parar. Vamos jogar para ganhar almas. Vamos jogar para outra coisa. Então que vem aí os anos. Com o Bispo Macedo. 72 anos. Ali. E vem mais anos. Como ele falou. E até de pegar. Ele já fez uma pregação. Aqui uma vez. Vamos ver não ali. Mandou uma mensagem para a gente. Se tiver com pegar linha. Vocês vão ver de pegar linha. Tem escudo. Uma cadeia de rodas. Até falando besteira no altar. Mas ele falou uma vez. Até falando besteira no altar. É que a pessoa ficou no mais. Mais subindo as palavras da mídia. Mas ele falou. Até falando besteira. Até de pegar linha. Até de caderno. Onde eu vou dar ele. Aqui outra. Em conta da minha vida. Você está ganhando. Olha a visão. Olha a visão. Aí fica um passo. Eu estou se preocupando com a aposentadoria. O que vai ser da minha vida. Eu estou se preocupando com um montão de. Tipo que a gente manda o outro. Está falando. Mas está pregando. Estou na cadeira de rodas. O outro está preocupando com o botão de coisa. Isso é a visão. O seu próprio. Não tem coisa para fazer para caramba. Bom. Lucas. Me ajuda. A falar um pouco desse. Desse vídeo. Por favor. Esse é o bispo José Luiz. Ele estava. Acho que na Colômbia. Foi tirado de lá. Ele foi tirado. Porque. Informações. Que ele só serviu a Santa Ceia. Para quem estava na fogueira santa. Depois que vazou áudio. De lá também. Mas ele fala aí. Que um rapaz chamado Fabiano. Queria casar com uma moça que era um ano e nove meses mais velha do que ele. E a igreja não permite. Aliás ele fala que isso já está registrado em documentos da igreja. Sim. Não é isso que ele falou? Sim. E que o rapaz foi tirado da obra porque se apaixonou. Ele ama uma mulher que tem um ano e nove meses a mais que ele. E foi tirado da obra porque a igreja, a instituição, a cúpula determinou isso. E ele fala também, né Lucas? Que o bispo Macedo falou numa reunião. Que mesmo falando besteira no altar. Sim. Vai continuar pregando, né? Mesmo velho falando besteira vai continuar pregando. Bom. Eu quero dizer pra você mãe. De obreiras jovens. Que estão no Godlywood. Hoje eu estou gravando esse vídeo. Aqui de Portugal. Hoje é dia 18. Quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, dia 19. Haverá uma reunião no Templo de Salomão. No décimo andar do Templo de Salomão. Que reunião será essa? Promovida pelo bispo Renato Cardoso e com certeza Cristiane Cardoso. O bispo Renato irá realizar um encontro e elas serão apresentados ou eles serão apresentados a obreiras. Olha só. Os auxiliares solteiros, nesta reunião serão apresentados as obreiras. Todos os auxiliares. Todos os auxiliares irem bem arrumados, cabelo cortado e perfumado. Eu tenho aqui mais detalhes, mas eu não vou colocar porque vão identificar a pessoa que me mandou a mensagem. Amanhã, quinta-feira, dia 19. Dia 19. Às 17h30 vai ter uma reunião no Templo de Salomão, no décimo andar. Quem é que vai para essa reunião? Os auxiliares solteiros, contra a vontade deles, porque muitos deles gostam de outras, amam a outras, mas não é opção, é ordem. Então, eles vão arrumados, vão perfumados e lá estarão as obreiras que serão apresentadas a eles. Quais obreiras? Do grupo Codriude que foram escolhidas através do buque rosa do cardápio. Moças que tiraram fotos de perfil, corpo inteiro, e que colocaram na ficha se são virgens ou se tiveram relações sexuais. Com quantos homens? E com quantos homens? Olha o absurdo. E mais uma vez, eu chamo a atenção das autoridades brasileiras. Eu sei que tem muita gente que já está, já está, me desculpe a expressão da palavra, com o rabo preso com o Bispo Macedo. Mas você, do Ministério Público Federal, você, da OAB, um advogado sério, você, político, que defende a família, que muitas vezes sai a público para defender a família, os direitos da família, e não fala nada em relação a isso? O que essa instituição faz com os jovens? O que essa instituição faz com as famílias? Você não fala nada? Se isso não mudar, essa instituição vai acabar com as famílias. Vai acabar com as famílias. E Bispo Macedo, não é à toa que Deus, Ele não permitiu que o Senhor tivesse descendente. que a sua descendência acabe na Cristiane e na Vivi. Porque elas não podem gerar filhos. E o Senhor usa isso dizendo que gera filhos na fé. Porque o Senhor sabe que elas não podem gerar filhos. E o Senhor matou o sonho de muitos. Eu só lhe agradeço por uma coisa. Porque, se não houvesse a questão das adoções, eu não teria adotado o Lucas, a quem eu amo e é meu filho. Mas até isso o Senhor acabou. Porque as adoções das filhas do Senhor deram problemas. Foram ilegais. Foram ilegais. Outros deram problemas, viram que as crianças tinham problemas e devolveram. Como Sérgio Correia. Como Sidney Marques. E como outros. O Senhor acha, Bispo Maceiro, que o Senhor realmente tem condições de pregar o Evangelho? De Cristo? Eu tenho certeza absoluta no meu coração que, por mais poder que o Senhor tenha, poder político, poder econômico, poder da mídia, da manipulação, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. E se esses jovens do Força Jovem Universal, se os obreiros, as obreiras, acordarem e abrirem os olhos para o que o Senhor tem feito, essa instituição que se tornou uma grande empresa de lavagem de dinheiro, de enriquecimento ilícito da cúpula da instituição, essa instituição ela cai por terra. Talvez não acabe, mas tenha um grande impacto ao ponto de se mudar essas doutrinas que vieram na cabeça do Senhor, que não tem nada de ensinamento bíblico. Jovem obreira, jovem auxiliar, jovem do Grupo Jovem, eu não estou contra você. Eu vejo como meu filho, como minha filha. E eu estou apenas tentando abrir os seus olhos. Que Deus continue abençoando a todos. Vamos continuar denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. Vamos em frente. Vamos em frente.